O que é isso? Essas são as apenas chances. Temos que pegar ele. Nós precisamos de Kong. O mundo precisa ele. Para parar o que está acontecendo. O que é dele? Daí ela precisa nos ver. Caralho. Ele é muito grande. Se não mata ele debaixo da ilha. Olha, vem o lagartão. O lagartão é foda. Agora o King Kong vai salvar. Olha... Ele está gemado. Caralho. Os bagulhos estão ao mesmo tempo. Mas ele é bem maior do que o Kong. Ao menos aqui parece... Não, não. Mais ou menos ele está morando. Caralho. Mas... O que é mais que o filme? O que é mais que o filme? É, ele é menorzinho. Eu acho que eles estão aumentando. Aí, o Manuco tá usando o chit ali, usando o poderzinho. E o Godzilla tá usando o time. O Godzilla tá lá fora, ele tá escutando as pessoas que nós não vamos lá. Há alguma coisa que a gente não está vendo aqui. Eu tenho a mesma opinião. Mas isso não é verdade. Eu tenho que jogar. Há uma guerra. Ah, o Godzilla tá usando o pau dos lagartelos. E eles são os últimos que estão mortos. E eu não posso trazer a compreensão é porque eu não amo isso. Ah, já era a cidade. Olha, caralho. Lá, o Manuco tem um machado. Caralho, que viagem. E eu sou o filho Godzilla, mano. Tu é, King Godzilla? Claro. Ah, eu não sei. Eu gosto mais do King Kong. Não. Elas vão ter que fazer um vídeo pra decidir quem que é melhor. É, exato. Defendendo um ou outro. Mas, cara, eu achei bem louco. Eu quero ver bicho gigante se quebrando no pau mesmo. Não quero ficar vendo historinha e sei lá, coisa assim. Não quero ver como é que é Iron Man batendo num gigante e morrendo depois. Quero ver bicho gigante se batendo, cara. Tem aquele filme dos robôs gigantes, tá ligado? O... Círculo de Fogo. Que daí também tem uns bicho gigantes. Mas daí tem os seres humanos que criam um robô gigante pra bater nos bicho gigantes. Acho que vai ser tudo interligado esses vídeos desses filmes de bicho gigantes aí. Ou não, né? Não sei. Ah, legal, mas... É. É que vão raipar o Godzilla pra poder bater de frente o King Kong, né? É, o Godzilla tá roubadaço, né? Não, ao contrário, eu queria dizer. Vão raipar o King Kong. É, vão dar um... Vão nerfau o Godzilla pra dar parede. Cara, mas aí que tá, meu. Tipo, não... Eu lembrava que ele tinha raiozinho e tal, mas tipo... Como é que o macaco segurou o raio dele com o machado? Com uma pedra. Não sei aquele machado dele, meu. É isso que eu queria saber. Tem muita coisa que não faz sentido nessa história. Ah, não. O King Kong no original não tinha raiozinho. Vai ter raiozinho nesse último que saiu. Não, o King Kong não tem raio. O Godzilla não tem raio. É, o Godzilla. Mas é isso aí, ó. Vou assistir. Daí nós vamos fazer um vídeo debatendo. Daí vamos chamar outras pessoas, né? Pra nós ter mais argumento. Daí a gente faz tipo o time Godzilla e o controle de Kim e Kong. Só na argumentação, não é pra sair no suco de verdade. Ah, droga.